Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Qualquer desafinação pequena ali percebe, é muito prevencionista. Será que eles vão cantar Sandy Junior? Com a oportunidade muito grande de mostrar nosso trabalho na televisão em rede nacional, né? Deve ser, deve ser sertanejo. A gente tá nervoso um pouco, né? Sempre. Canta comigo? Música Música Eu encontrei amor para mim Música 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 Ele é rosa! Música 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 Fazem tudo juntos, mais ou menos que nem vocês, né? É isso mesmo, Gugu. Olha, parabéns. Na hora que chegou, eu falei, neném, eles vão arrasar, tenho certeza. Arrasaram, mano. Graças a Deus. As duas levantaram. Eu olhei pra Pepe e falei, Pepe, na hora que falaram assim, cante comigo, eles se embolaram, eu falei, ih, Pepe e neném, tic-tac-o. Eles ficaram esperando um outro falar, ela ia lá pra ela. Eu falo, fala você. Aí ela, você. Aí deu, um, dois, três, cante comigo. Eu falei, Pepe e neném, bom que ela tá legal, bom que ela tá legal. Arrasaram. Valeu, valeu. Bacana. Laura, o que você mais gostou na apresentação deles? Eu gosto muito. Primeiro, parabéns, vocês foram encantadores. Muito obrigado. Além de vocês cantarem com coração, e isso me emocionou bastante, as vozes de vocês, elas timbram muito bem. E isso faz com que a gente sinta uma harmonia na música inteira, e faz com que a gente se emocione e tenha vontade de levantar. Vocês arrasaram, meninos. Parabéns. Valeu, valeu. Obrigada. Miguel Nador, você não levantou. Ainda não. Hoje tá difícil aqui. Eu sou muito exigente. Primeiramente, parabéns pros dois. Obrigado. Obrigado. Eu sei que é muito difícil encarar 100 jurados. Na verdade, eu não sei se eu teria coragem de ir aí na frente. É realmente muito difícil, então parabéns. O que me faltou na apresentação de vocês, vou dizer que foi uma apresentação correta. Mas eu senti falta de personalidade. Eu senti falta de junção, de conexão entre vocês dois. Eu senti que, em muitos momentos, vocês se desconectaram um pouco. E nos momentos de conexão, eu senti uma coisa um pouco ensaiada. Eu não senti naturalidade nessa conexão. Então, esse foi o ponto chave. Ok. Então, deixa eu voltar lá pra baixo, porque aconteceu uma coisa interessante. Houve um empate e nós vamos ter que resolver essa questão do empate a partir de agora. Claro que vocês marcaram 78 pontos. Então, a Vivian também tem 78 pontos, mas a Cláudia Noemi, que tá com 46, infelizmente, deixa o nosso programa. Você foi incrível. Parabéns mesmo. Muito obrigado por sua presença e os aplausos do nosso auditório mais uma vez.